Oi, meus irmãos amados, meus privilegiados de Cristo, meus amigos, minhas crianças. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina e vive para sempre. Oi, meus irmãos amados, lavado e remido, preparado e ungido e prontos para morar nos céus. Eu louvo ao Senhor pela infinita graça e bondade. Bom dia para minha irmã Tereza, para a Gislaine, bom dia para minha esposa. Bom dia, povo, bom dia, meu amado, minha amada, minhas crianças. Estamos aqui mais uma vez, usando do privilégio que Deus tem nos dado. Bom dia, Joélia, de estarmos aqui reunidos no santo e poderoso nome. Bom dia para minha irmã Tereza, glória a Deus. É muito bom nós estarmos juntos, amados. O Senhor é aquele que prepara para nós um banquete espiritual e nós estamos aqui para degustar. Bom dia para nossa irmã Carolina e Nelo. Oi, gatona do vovô. Glória a Deus. Bom dia, Ivanilde. Bom dia, Bianca. Oi, Bianquinha. Esse povo é porreta, esse povo é lindo. Bom dia, José Vilma. Quem mais que está chegando ali? Queridos, o compromisso nosso não é com você. O compromisso nosso não é com as pessoas aqui da Terra. Nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso é falar com Deus e abençoar as pessoas. Então, você está também no mesmo patamar, no mesmo barco. Bom dia, Marinete. Então, vamos compartilhar a live? Vamos abençoar as vidas das pessoas que precisam. O Senhor é bom. A Tua graça. A Tua infinita bondade. O Teu amor dura para sempre. Nós vamos orar para a Isabela e para a Vanessa, para a Ana Luísa. Que Deus possa visitar essas pessoas. Bom dia, Marli. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Bom é fazermos a vontade do Senhor. Bom é estar na presença do Senhor. Enquanto nós temos vida e vida é aquilo que o Senhor é que pode nos dar. Ninguém pode nos dar a vida. Ele é que nos dá a vida e nos tira a vida. Então, meus amados, nós estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo de Tuas asas. E com certeza estamos seguros aqui por esse momento. E Deus abençoa nossas vidas. Eu creio muito na justiça divina e na graça de Deus. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, coloca aí o teu copo com água, a peça de roupa, a fotografia, os documentos, as chaves. E nós vamos estar orando. Tem uma pessoa linda ali pedindo para participar da live. Daqui a pouco eu vou conectar para ver se essa pessoa ora mesmo ou só está com história. Vamos orar para aquelas crianças lindas, né? Para a Caroline, para a Rebeca, para a Heloísa, para a Manuela, para o Miguel e para o Eduardo. Para a Vitória Castilho, para a Sara, para a Bianca, para a Beatriz, para a Isis, para a Yasmin, para a Rian, para a Raniele, para o Pedro, para a Yasmin, para a Helena, para a Duda, para a Ana Laura, para o Pedrinho, para a Ilza, para a Vanessa, para a Isabela, para a Jana, para a Luciane, para a Michelle e para o Alex. Vamos orar para a Claudete Souza, para o Pastor de Olímpia, para a Maria Raimunda, para o Samuel, para a Letícia, para o Diego, para a Zefinha, para o Antônio, para a Yasmin, para a Daiane, para o Prácido, para a Cráudia, para o Joaquim, para a Dália. Vamos orar para a Luciane, para a Michelle, para o José, para a Rosimeire. Vamos orar para o Graúcio, Genilson, para a Iris, para a Yara. Vamos orar também para o Pastor Sebastião Novas, para a Duda, para o Valdir, para a Maria Helena, para a Lígia, para o Edson, para a Patrícia, para o Luciano, para a Suzy, para a Cristina, para o Ives, para o Zinho, para a Sônia, para o Louro, para a Helena, para o Creiton, para a Antônia, para a Cráudia Negri, para a Missionária Ana Lúcia e para a Cleide. E para você que está aí conectado. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Deus é fiel. Bom dia, Heloísa, minha lindona. Povô, te amo muito, 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 muito. Deixa eu dar aqui os nomes, né, para os meus docinhos. A Caroline é meu doce de Bratata doce. A nossa irmã, Bianca, é meu doce de Jatobá. Quem conhece Jatobá, Jatobá é uma fruta perigosa, né, se não souber comer, ela afoga a gente, que vai um monte de pó para dentro da garganta da gente e a gente morra afogado. Mas o trem é bom, glória a Deus. E a Heloísa, meu doce de pepino. Glória a Deus. Queridos, eu amo estar aqui com essas crianças, com essas pessoas, com essas irmãs. Deixa eu dar o meu carinho aqui para a Marineide e para a Cris Mendes. Para o David. Oi, David. Bom dia. Cadê a esposa, David? Glória a Deus. Muito é bom, muito bom mesmo nós estarmos juntos. A Bianca está dizendo aqui, eu quero orar, por favor. Bianca, eu vou te botar aqui. Se tu não orar, bichinho, eu vou lhe dar uma zarada quando eu te encontrar. Vamos aceitar então a Bianca aqui para ela orar por nós. Vamos ver se ela consegue conectar. Eita, não foi possível adicionar o convidado. Essa pessoa não conseguiu participar devido ao programa Brema Técnico. Ô, meu Deus, o que é isso? Vamos caçar a Bianca aqui e mandar para ela aqui o convite. Cadê a Bianquinha? Não está aqui na lista, rapaz. Ô, Bianca. Deus seja louvado. O que está acontecendo? Cadê a Bianca? Está a avó dela aqui, ó. Cadê a Bianquinha? Caroline. Não está aqui. Bianca, manda o convite de novo, meu bem. Você não está aparecendo aqui no meu celular, não. Glória a Deus. E nós vamos receber a bênção através de uma criança. Pensa quando uma criança ora. O inferno é abalado, estremece. Porque Deus é fiel em ouvir as crianças. Não impeçais as crianças de vir a mim. Porque delas são o reino dos céus. Você conhece isso? Dá para você entender isso? Deus é tão maravilhoso que usa as crianças poderosamente. Olha a Claudete Souza. Bom dia, minha querida. Bem-vinda. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Cadê, Bianca? Manda o convite aí. Glória a Jesus. Eu não consegui aqui achar a Bianca aqui na lista. Bianca, cadê você, Bianca? Achei a Bianca. Aceita aí. Achei a Bianca. Achei a Bianca. Glória a Deus. Queridos. Deus é tão especial, tão bom. Que quando meus filhos eram crianças, a resposta da oração era imediata. Não é igual a nossa que demora, às vezes, um dia, uma semana, um mês. Ou a umas horas, não. O que eles profetizavam acontecia no estalo. E, às vezes, eu fico lembrando das façanhas, das orações que eles faziam. E Deus respondia imediatamente. Como era bom aquele tempo? Parece que, naquele tempo, o povo era mais fiel. O povo orava na igreja. O povo jejuava, buscava. Hoje, parece que nós estamos vivendo uma igreja parada. Uma igreja silenciosa. Uma igreja... Que poucas pessoas oram. E, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, que mudança. Eu compreguei e converti numa igreja que as crianças oravam mais que a gente. Gritava. E, hoje, eu vejo as crianças... 90% delas é no celular, na hora do culto. E parece que os pais não querem que as crianças participem. Ah, é melhor ficar no celular do que ficar conversando, andando. Não, gente. Coloque seus filhos para aprenderem a palavra de Deus. Ensine o menino no caminho a andar, que deve andar, para poder crescer. Ele não se desviará dele. A gente colocou... Eu ensinei os meus filhos. A gente orava. Eles oravam junto com a gente, quando pequeno, debaixo da perna da gente. Mas orar, se eu via orando, se eu via clamando... Era muito bonito de se ver. Mas... Parece que a geladeira, o frio, estão entrando nas igrejas. E as igrejas não estão mais com aquele fervor de oração. As igrejas não estão mais buscando com antecedência, com coragem. Isso, às vezes, me preocupa um pouco. Pelo tanto que eu tenho de evangelismo, pelo tanto que eu tenho de conversão. Pelo que eu já vivi, pelo que eu presenciei, pelos milagres. Gente, vocês não imaginam o quanto eu vi Deus ressuscitando pessoas que estavam mortas. Eu vi Deus curando. Eu vi na oração, expulsando o demônio, pessoas vomitando bola de cabelo, agulha de costureira. Quantas coisas que eu vi na minha vida, quantas pessoas foram libertas. Quantos milagres o senhor fez. Ei, Bianca, não está entrando não, querida. Você está na sua avó? Responde aí para o vovô. Se você estiver na sua avó, vamos tentar colocar o dela e você ora pelo dela. Que o seu não está entrando não, meu anjo. Então, meus irmãos, eu vi muitos milagres acontecer. Eu vi paralíticos jogar a moleta e nunca mais usar. Talvez vocês pensam, mas ele é velho demais, então. Sou velho não, viu? Eu sou muito novo. É que com o tempo que a experiência que eu adquiri com Deus, eu aprendi a viver debaixo da graça de Deus. Eu aprendi que Deus é justo e fiel. Eu aprendi que o senhor é o meu pastor e que nada me falta. Eu aprendi que o senhor é bom a todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. Ele é santo em todo tempo. Ele não muda. Ele continua sendo o Deus verdadeiro. Estou tentando adicionar aqui a José Vilma. Para a nossa irmã Bianca orar pelo celular dela. Provavelmente está na casa da vovó, a Bianquinha, né? Oi, Bianquinha linda. Glória a Deus. Ela quer orar. Pastor, eu quero orar, por favor. Oh, coisa linda, meu Deus. Isso é uma coisa que os pais têm que se orgulhar disso. Uma criança na presença do senhor. Uma criança querendo orar para os adultos. Eita, coisa boa, gente. Pena que a gente não está conseguindo conectar. Nem a José Vilma, meu Deus. Eu não sei o que se fez, pensa. Pensa. Eu não sei o que acontece. Às vezes um entra, o outro não consegue entrar. Mas. Cadê a Bianca, gente? Não deu, não falhou. Vou chamar a José Vilma de novo. Oi, Domingos. Bom dia, minha linda. Caldete. É, José Vilma, é uma verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É por isso que Jesus, sabendo e conhecendo essas coisas, já deixou lá registrado para nós entendermos. que ele procura os verdadeiros adoradores na Terra. Se ele procura, como eu já disse, é porque não é fácil de achar, não. Porque é difícil de achar. Porque quando é uma coisa fácil de achar, você não procura. Você sai no portão, você já encontra. Mas quando é difícil, você tem que estar procurando. Onde está? Cadê? Infelizmente, não é fácil de encontrar um verdadeiro adorador. Infelizmente, Nós, hoje, estamos ensinando os nossos cívios dentro da igreja, mas eles estão fora da igreja. Fisicamente estão dentro, mas espiritualmente estão fora. Quando eu tive uma criança de quatro, três anos, cinco anos, na hora do culto, estava lá mexendo em celular. Não tem na minha igreja, porque a minha igreja não tem, assim, crianças na igreja. As crianças que vão lá são poucas, então, elas não ficam no celular. Mas já teve tempo que a nossa igreja tinha muito mais pessoas da pandemia, que muita gente deixaram de frequentar a igreja depois da pandemia. Então, nessa época de ter lá 120, 150 pessoas, então, infelizmente, tinha umas crianças que os pais davam o celular para ficar lá fuçando. mas Deus é poderoso. As vezes, irmãos, nós estamos vivendo tempos... Deixa eu tentar mais uma vez aqui, a José Vilma, porque não está dando não, também, não. As vezes, nós estamos vivendo tempos que as pessoas não estão adorando a Deus. As pessoas não querem uma mensagem de cura, de salvação. As pessoas querem alegria, é festa. As pessoas querem ir na igreja para pular, para dar piruleta, para dar cambalhota. As pessoas querem ir na igreja para ficar provocando sensacionalismo. Cai um aqui, derruba o outro lá, e pula, e grita, e dança, e rebola. Eu, às vezes, estou pensando, será que Deus aceita esse tipo de coisa? Eu não sou um pastor desse tempo, eu não gosto, não destendo essas coisas, não. Eu sou contra, cada um faz o que quer, cada um adora a Deus do jeito que quer, mas eu acho que precisamos ter um pouquinho mais de reverência para adorar a Deus. Porque festa não é dentro da igreja. A festa, ela não é lá no aniversário, no casamento, na igreja é lugar de adoração. Bom, mas cada um faz o que quer, cada um adora do jeito que quer. Eu, por exemplo, não faço, mas se a pessoa acha que Deus recebe, então faça, continua fazendo, e amém. Glória a Deus. José Vilma, eu estou mandando, e não está desconectando, não, minha linda. Tome. Está aí, mas essa tentativa, se não der, a gente vai orar depois, a gente vai colocar a Bianca em outro dia. Eu não sei o que acontece, se é aqui, se o problema é no celular, na internet, no Face, ou se é nos irmãos. Não é possível, nem um dos irmãos, nem a Gislaine aqui do lado, não conseguiu conectar a gente. Só para... Aí já a gente conecta. Ele bota o dedo de lá, o negócio vai. Não sei se é o celular que está desconfigurado, alguma coisa no Face, alguma coisa está acontecendo. Botou ali, começou a demorar um pouco, pode ter certeza que não vai conectar. Glória a Deus. Olha lá, está tentando lá, está adicionando. Só que fica nesse... Se adicionando aí, e não entra. Bom, gente. Falhou de novo, não vai conseguir. Vamos orar então, depois eu vou... Ei, Bianquinha. Mas você vai orar assim, tá? Eu vou preparar aqui, eu vou descobrir o que é isso aqui. Acredito que não seja a minha internet, aqui era 300, mega aumentou. O celular que está aqui transmitindo o celular é novo. Eu vou pôr no outro celular amanhã, vou tentar colocar a Bianquinha, tá bom, Bianquinha? Eu vou pôr no celular que eu usava antigamente. Vamos ver se nós conseguimos. Então vamos orar, queridos. colocar o seu copo com água, peça de roupa, fotografia os documentos, as chaves, e nós vamos pedir a Deus a unção. Soberano, poderoso e eterno Deus, tu és o Deus poderoso que adoramos e servimos. Muito obrigado por essa madrugada, por esse encontro que o Senhor, meu Deus, derrama a tua unção, derrama a tua benção, derrama a tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, meu Deus, que o Senhor manifeste o teu poder. obrigado pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, por mais um dia de vida, por esse estante tão especial. Obrigado pela família que ora comigo, pelas crianças, pelas irmãs e os irmãos. Obrigado pela vida de cada um, pelos celeiros abastecidos e o pão sobre a mesa, pelos nossos salários. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Abençoa aquele que precisa de um milagre, o pastor Jaime, o Joaquim. Abençoa, meu Deus. A Iris. Abençoa o pastor Sebastião Novaes, a Michele, o Alex, o Paulo. Vai abençoando o Senhor. O pastor de Olindo, a Maria Raimunda, a Joélia, a Leuda. Estenda as tuas mãos santas e poderosas, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que o nome está escrito no caderno e que estão carentes. Meu Deus, tem umas pessoas que a José Vilma pediu oração, que está enfrentando um CEA. Tu és o Deus que limpa, o Deus que cura. Esse vírus não tem poder contra a tua graça, Senhor. Então, nós pedimos a tua graça sobre essas pessoas. A cura, libere aí, Senhor. Envie os anjos com a resposta. Visite os hospitais e os sanatórios e os presídios. Derrama da tua unção bendita e abra a porta do emprego a quem estiver desempregado. que o Senhor estenda as tuas mãos santas e poderosas sobre nós. Que o Senhor manifeste o teu poder de cura, de libertação. Que o Senhor nos proteja enquanto dormimos, enquanto trabalhamos, enquanto estamos fazendo os nossos afazeres. O diabo, ele não tem hora e nem lugar para tentar nos atacar. Mas o Senhor colocou os teus anjos da guarda para nos proteger. E eles não dormem, não cochilam, não descansam. E por isso, nós estamos aqui de pé pela proteção divina e pelo amor pela tua bondade. Meu Deus, continua honrando o Senhor. As nossas vidas continuam aguardando, meu Deus, os nossos familiares, protegendo o nosso dia. Senhor, o inimigo, ele tenta, mas ele é vencido e derrotado pelo sangue de Jesus. Ele é atrevido, mas ele está tentando algo impossível que é atingir um dos teus filhos. Porque o Senhor protege, o Senhor guarda. e debaixo de tuas asas, nós estamos seguros. O Senhor é aquele que permanece do nosso lado. O Espírito Santo guia os nossos passos, nos livra de entrar em atalhos e sermos levados ao lugar errôneo. Ele guia nossos passos no caminho certo, na direção certa. por isso, por isso, nós felizes estamos e agradecidos ao Senhor por mais esse dia de vida. Meu Deus, perdoa nossos pecados e falha, nos purifica. Muitas pessoas estão precisando, Senhor, enfrentando doenças malignas, mas o Senhor é aquele que cura, que liberta, e dá vista. O Senhor deu vista aos cegos. O Senhor curou o paralítico. O Senhor ressuscitou mortos. O Senhor fez milagres grandes e inesquecíveis. O Senhor chamou para a salvação aqueles que estavam perdidos. Conforme diz no Salmo 40, nos tirou de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado, nos colocou em terra firme, nos mostrou a direção e enviou o Seu Espírito Santo para nos guiar, para nos proteger. E nós somos protegidos, Senhor, e guardados. Eu creio na Tua justiça divina e na Tua graça infinita. Eu creio que o Senhor tem poder para restaurar vidas, tirar aquelas vidas daquele leito de enfermidade, pessoas que estão desenganadas pela medicina, mas Tu és o que dá a última palavra. Entra nas causas impossíveis, nas causas que estão na justiça. Realiza sonhos e milagres agora. Opere maravilha, Senhor, no nosso meio. Eu repreendo toda a enfermidade que está no nosso meio, que sai em nome de Jesus. Nós não aceitamos aqui enfermidade, porque nós somos lavados, protegidos de redimido pelo sangue do Teu Filho Amado Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe esse lar, esse casamento, essa família, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos. Abençoe, meu Deus, todo o ramo familiar, os netos, os avós, os primos, os cunhados. Que o Senhor abençoe toda a minha família, Senhor. Quero onde estiver cada um sejam visitados pela graça e pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, que o Senhor abençoe a Gabriele, leve a cura perfeita para tua filha, abençoe também o filho da nossa irmã Cris Mendes, que o Senhor manifeste o teu poder sobre todos. Michelle, Alex, vai visitar tanto, Senhor. Vai estendendo as mãos poderosas. Tu és o poderoso e eterno Deus. Tu és aquele, meu Deus, que vive e reina e que dá última palavra, o veredito de qualquer coisa que aconteça em nossas vidas. Obrigado por mais esse dia. Que ele seja de muita paz, realizações e sonhos. Bençãos financeiras, bençãos espirituais e materiais e conjugais. Que o Senhor abra as comportas dos céus e abençoe teus filhos aqui na terra. Que o teu nosso dia seja, Senhor, realizado com sucessos, com bençãos, na tua presença e debaixo da tua graça. Meu Deus, abençoe as nossas crianças, as quais eu citei o teu nome no caderno. Que o Senhor abençoe, meu Deus, em especial as que estão conectadas, a Heloísa, a Bianca, a Carol. Que o Senhor manifeste o teu poder, Senhor. Meu Deus, ensina-nos a ensinar os nossos filhos. Conforme diz o salmista, ensina o menino no caminho que deva andar, para quando ele crescer, ele não se desviará dele. Eu, meu Deus, posso dizer que eu ensinei os meus filhos. Cresceram e não se desviaram. Dois o Senhor já levou, mas estava firme, convertido, cultuando, adorando o teu nome e te servindo com fidelidade. Eram justos e o Senhor o recolheu. Ainda tenho uma, algumas filhas, ainda tenho parente aqui, Senhor, que está nos abençoando. Então, eu te peço que o Senhor cuida da Gislaine, da Rafaela e da Renata. O Senhor cuida do Roberto, do Gilberto e da Eliana. Cuida da Letícia, do Diego, do Samuel. Cuide, meu Deus, da Graziella e da Isabela e da Carolina. Cuide da Simone, do seu filho, dos pais. Cuide, meu Deus, de toda a minha família. A Iris, meu Deus, que está para passar por a cirurgia, a recuperação do nosso irmão José. Que o Senhor vai abençoando, vai manifestando o teu poder. Meu Deus, visita aquelas pessoas que congregavam com a gente e não está vindo mais na igreja, meu Deus. São tantos. O Senhor sabe com a oração de cada uma dessas pessoas. O porquê, meu Deus, o que está acontecendo? foram ensinados, foram batizados. Que o Senhor toque nesses corações, meu Deus, para voltar a te servir. Que eles sejam fiéis. Meu Deus, aqueles que estão participando algumas vezes do culto, mas que demora para vir na igreja, toque nesses corações, converta esses corações totalmente, dê conforto, condições, meu Deus, para a glória e para a honra do teu santo nome. Meu Deus, e as pessoas que entravam na live e não estão mais entrando, Senhor? Já aparece de vez em quando. Toca nesses corações, meu Deus. Traga para orar conosco e ser adençoado. São tantos que não dá para falar o nome aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então, meu Deus, opere maravilhas, opere aí agora o grande milagre, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Glória seja dada ao teu nome. Unja esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, os documentos, as chaves. Guarda-nos de estar, Senhor, fazendo as coisas coisas que não te agradam, a faça de ir para bem longe de nós, os invejosos, linguarudos, fuxiquentos, avarentos, caluniadores, acusadores, falsos amigos, malfeitores, bandidos, marginais, ladrões, assaltantes, traficantes. que o Senhor coloque, Senhor, pessoas do bem no nosso caminho, pessoas que nos traz a paz, pessoas que nos traz a alegria, encha-nos de sabedoria, encha-nos de paz, de amor, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Que as portas sejam abertas para teus filhos, portas do emprego, bênção da prosperidade, bênção financeira, bênção conjugal, familiar, espiritual, que as portas não se fechem, Senhor, mas que todos passem pela graça e a bênção do teu poder e do teu espírito. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que nos oriente, nos ensine, para nós descobrirmos o que está acontecendo que as pessoas não estão conseguindo conectar na live, Senhor. qual é o problema, meu Pai, que o Senhor nos ensine para nós resolvermos esse impasse para que as pessoas venham orar por nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Amém? que o Senhor abençoe nosso dia, que ele seja de muita alegria para os nossos corações. Se você colocou teu copo com água, queridos, tome aí a tua água com fé agora. Acredite aí no nome do Senhor Jesus e o teu nome vai ser exaltado. Toma tua água com fé. A nossa irmã Cris Mendes diz que está cortando a live. Oh, meu Deus. Mas também já encerramos, né? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua família, que você esteja muito pronta e preparado para voltar a orar comigo à meia-noite. Muito obrigado pela tua companhia, que o teu amor por mim e por minha família seja recíproco, que você entenda que nós também amamos todos vocês. São especiais para Deus e para nós. São um motivo de nos dar a força para nós estarmos aqui nesse horário adorando a Deus. Continue que você vai receber a tua recompensa. Nada, absolutamente nada que fizermos em favor a Deus será esquecido, mas será recompensado, porque Deus com certeza vai te retribuir com bênçãos, com muita alegria, muita paz. a proteção de Deus com certeza vai ser aumentada na tua vida. Durma com Deus, beijo nesse coração lindo e grande que você tem, que você continue me amando, que não lhe custa nada e é mais fácil. Amém? Muito obrigado e que até a meia-noite, se Deus nos der vida e saúde, estaremos aqui. Beijo, seu lindo coração. amém. Obrigado.